E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Esse vídeo aqui que eu vou fazer vai ser um vídeo React, vai ser deste canal aqui, ele sempre traz as novidades diretamente lá do Mu Coreia, né? A gente viu o rework do Dark Lord, a gente viu um pouquinho das mudanças, né? Como é que vai ser? E aqui é bem legal porque vai ver o vídeo na prática, né? Ele realmente ali no spot, realmente ele tentando fazer a build que ele acha que vai ser legal aí pro personagem, né? Pro Dark Lord. Então esse canal aqui, o Debin Jam, ele sempre traz algumas novidades. Se você não conhece, dá pra você assistir aí depois. Eu vou deixar na descrição do vídeo o canal dele, obviamente, né? Porque eu vou estar fazendo React em cima dos vídeos dele. Mas você pode estar acessando, se inscrevendo e vendo aí sempre que tem novidade do Mu Coreia, ele sempre tá postando. Então, ó, ele postou o vídeo aqui do GM lá do Mu Coreia e fez alguns testes com o próprio Dark Lord que ele joga, né? Então isso aí é bem legal. Mas enfim, tem muita enrolação aqui, vamos direto ao ponto que assistiu os vídeos, né? Eu separei algum compilado aqui de vídeo, então a gente tem o vídeo 1 aqui em Ode Ketuton. Tem outro vídeo aqui no último mapa do game, tá? Que seria lá o Torment Island, tá? É o mapa mais alto aí do game na Season 19. Aí a gente tem outro mapa aqui com um patchzinho especial, pessoal. Tem um patch especial que vai ser os Dark Lords mais fortes ali, né? O top level do game que vai ganhar. Ele não é nem aquele corvo vermelho que a gente viu com as skills vermelhas, né? E nem aquele corvo azul. Ele é especial. Ele é uma terceira opção disso daí. Vocês vão ver que é bem legal, bem interessante, né? E o outro vídeo aqui utilizando a Wind Soul. E no próximo vídeo, pessoal, eu vou estar trazendo a skill dupla. Eu não vou colocar nesse vídeo, eu vou colocar no próximo. Que ficou muito legal a skill dupla aí do Dark Lord. Ficou show de bola, hein, pessoal? Aí eu gostei. Bom, então vamos lá. Vamos dar um zoom aqui, né? E a gente vai ver aí um pouquinho aí do personagem. Ó, esse aqui é a skill especial que eu mencionei pra vocês. Olha o corvo dele. Ele é dourado e azul, né? E as magias aí do personagem saem um dourado junto com azul misturado, né? Isso é bem interessante, né? Isso aí, imagina um DL que ganhou isso daí. Vai ficar valiosíssimo, né? Porque não vai ser todo mundo que vai ter. Eu não sei se o corvo vai ser comercializado ou ele é vinculado na conta. Mas, que seja, né? É uma coisa valiosa, rara aí de se ver, né? Então, realmente é uma coisa bem interessante. Fica legal, hein? Esse corvinho aí, show de bola. Pra quem tem Dark Lord, tenta fazer o ranqueamento aí de nível, né? Quando vinha Season, já tá nível max. Pegar o nível max mais rápido possível pra tentar concorrer o corvo novo. Vai ser muito interessante. Aí, ó. Ele tá mostrando um pouquinho aí dos equipamentos, né? Como é que tá. E aqui a build, né? Deixa eu dar um pause aqui. A build dele, realmente totalmente voltada em comando, né? E tá fazendo uma kill por segundo boa aqui em old, né? Olha só que legal. 800, que é o necessário pra você tá utilizando a magia, né? De força. Você tem que ter 800 de força. Tem o mínimo possível aqui de agilidade, ó. 187 de agilidade, batendo 215 de ataque speed. 300 de energia pra você utilizar as skills, tá? Vai precisar ter esses 300. E o restante dos pontos, todos em comando, ó. 2.481 pontos em comandos. É onde aumenta o ataque, o combate power, né? E olha só o dano mínimo e o máximo dele. Aqui, enquanto maior, melhor, né? O combate power. Batendo 10k de dano mínimo e 10k de dano máximo, mais 15.680. Dano subiu absurdamente aí do Dark Lord, né? Olha aí, ó. Batendo bem rápido. Faz lembrar, né? Como eu mencionei em outros vídeos, muito mesmo a skill do SM e do Kundun, né? Parece a skill, só que com outra skin, né? Parece as flechas do Kundun, só que com uma skin aí diferente, que é os corvos caindo, né? Então, ficou bem semelhante. Mas olha só, batendo muito bem. Olha os hitszinhos dele, ó. Batendo 500 mil, 700 mil, às vezes. É bastante dano, né? Vários hitszinhos ali de 200k, 180k. Tá bacana. Hit tá legal. Batendo 11 mil aqui de HP, né? Só que o Absorb dele ficou um pouquinho pior, né? Aparentemente. Ele tá tomando umas pancadinhas que às vezes dá um susto aqui no mapa, né? Mas bem interessante, pessoal. Tá limpando bem rápido aí o spot, né? Esse aqui não é um spotzinho fraco não, pessoal. É um spot bem forte. E talvez, né? Se ele tivesse mais agilidade, ele iria apanhar um pouquinho menos, né? Então, ó. Última arma, que é a Apocalipse, né? A Staff Apocalipse. E o último setzinho aí do Dark Lord, que é o Lighting, né? Aquele set ali do nível 1500. Ele vem depois do set Apocalipse. Aí tá utilizando a Asa Level 4 e tal, tal, tal. Mas é desta forma aí o DLzão, hein? Olha só que legal. Hitzinho tá bonito do DL, hein? Eu tenho que elogiar mesmo, assim, desse quesito de sair dano ali e bater, tá? Tá show de bola. E tem o Megazord aqui também, né? Eu acho que vocês perceberam aqui no vídeo o Megazord, né? Mas, enfim. Ó, quase foi paciente aqui, né? Quase, quase, quase. Mas olha que bonitão o curvo, né? Apesar dele ser bem coloridão e tal, mas mesmo assim esse aqui tá bem bonito. Esse curvinho especial aqui. Muito show de bola a skill, né? Então, vamos lá. Pra gente não perder muito tempo no mesmo vídeo, vamos passar aqui pro próximo. Esse aqui é um vídeo no... No Torment Island, tá? Esse aqui é um mapa muito forte, pessoal. Eu testei lá no server test do RealMu. É muito forte. Acredito que só vai aguentar esse mapa aqui com suporte junto, tá? Os bichos batem demais, cara. Esse mapa aqui é forte. Meu, é complicado. Não tem outra palavra pra dizer aí. Pra assolar isso aqui, o cara tem que ser muito top aí de item. Tá top legal, tá top tudo. Aí, ó. Aqui ele tá com suportes, né? Nos Megazord aqui. É engraçado, né, véi? Tem um Megazord e dentro do Megazord tem um urso marrom aqui, véi. Olha o ursão em cima do Megazord, cara. Tá doido, né? Aqui a build dele tá um pouquinho de diferente já. Ó, um testezinho um pouco diferente. Ele tá com uma build de força, ó. Tem 620 de comando, só 116 de energia, 710 aqui de agilidade, né? Batendo quase o tanto máximo. O tanto máximo é 290, aqui tá 274. E o restante todos os pontos em força, né? Então, ó, outra variável de build. Utilizando também, ó, o último stack, Apocalypse, e o setlighting, tá? Outra variante aqui de build. E tá batendo muito bem também. Tá funcionando, né? Essa build aí tá legal. Ó, deixa eu tirar aqui os equipamentos. Pra gente ver aqui o personagem batendo, ó. Então, bem interessante, né, pessoal? Aqui a 3D, a 3D não mudou tanta coisa, não. É, mudou um detalhezinho ou outro, né? Vou deixar aqui pausado um tempinho pra vocês darem uma analisada. Então, ó, tem aqui o patchzinho, né, que a gente tinha do corvo. Agora vai valer a pena. Obviamente você tá pontuando, né? A Caotic Desire mudou de lugar, ó. Ela ficava mais aqui pra baixo. Agora tá aqui, ó, Caotic Desire. Então tem as skills, né? Fire Screen, é, Fire Burst, a Caotic Desire. Enfim, mudou de lugar aqui tudo isso, né? O que mais? Aqui tem o Corvinho, né, pra você atacar, aumentar o dano dele. O Boffzinho. Então ficou, acho que ficou mais fácil até a build dele, né? Ficou uma lógica aqui mais interessante, no meu ponto de vista. A nova 3 aí do Dark Lord, tá? Achei até que legal. Bacaninha. Vamos passar aqui pra frente, né? Que eu já tinha pausado o vídeo. Então tá aí, ó. Aqui é a skill nova. Vou mostrar um pouquinho melhor pra vocês no outro vídeo, tá? A skill aí do Dark Lord, skill dupla, né? Então, ó. Então, último mapa, fazendo 085 aqui junto com o suporte. Tá bom, pessoal. Tá bacana, hein? Tá show de bola. Vamos pro próximo vídeo. Esse aqui também é mais um pouquinho do Corvinho especial, né, ó. E o DL batendo aí, né? O Old Catutum. Old Catutum não, né? No Catutum normal. O Old é o mais fraco, né? Ali do nível menor. Esse aqui é o Old mesmo, né? Com os mobs ali mais fortes. Ó os hits, pessoal. É muito hit na tela, né? Escala bastante, né? A pancada aí do Dark Lord. Isso aí eu achei bem interessante. Bem legal. Aparentemente, não sei se deu pra vocês repararem, pessoal. Uma das coisas interessantes... Deixa eu voltar só um pouquinho aqui pra pausar, ó. Ó o mapa. Vocês viram o mapa? Aparentemente a Webzen coloriu, né? Já tava na hora dela fazer isso daí, né? Aqui, ó. Tá em vermelho, tá vendo o mapa? Aqui em vermelho quer dizer que é o Fire, né? Elemento Fire. Aqui é o Earth. Ali é o Water, né? E Wind, tá vendo? Então ficou mais fácil. Você tá listado aqui a cor já pra você ir pro lugar certo. Às vezes você fica perdido. Pô, onde que é o Fire? Onde que é o Dark, né? Você meio que tem que ir descobrindo ali sozinho. Agora mostrando a corzinha fica mais interessante. É um ajuste ali pequeno, mas dá pra ter uma agilidade maior. Aqui tá um pouquinho de risco, né? Do DL morrer. Vocês viram a pancada ali? Tá ferrenha, hein? Tá dando um susto. Eu acho que em qualquer momento ele pode ir pra essa episódio aí, tomando essas pancadinhas que ele tá, hein? Mas enfim, tá com os últimos equipamentos, né? Equipamento aí forte pra caramba e mesmo assim tá tomando um susto bem grande, né? Só que aquilo que eu falei também, né? Aqui essa build tá totalmente comando o mínimo possível aqui de agilidade. Então tem esse fator aí também que ele tá apanhando um pouquinho mais, né? Bom, então pessoal, um pouquinho dos vídeos aí, né? Deixa eu ver se tem mais alguma coisinha aqui interessante. Que a gente não viu aqui ainda. Que é Summoner. Aqui é a Summoner também. Aqui, ó. Aparentemente aqui é o Dark Lord também. Não, aqui é o Kundu. Desculpa, pessoal. Eu errei aqui. Errei, errei, errei. Então é isso. Aí depois eu vou mostrar pra vocês aqui a skill Wintzel dupla, né? Vou fazer um vídeo só falando aqui sobre ela. E aqui, ó, a skillzinha em azul, né? A gente viu ela com o DL ali com o Corvo Especial. E aqui a skill dele azul, que é a skill rara do Corvo, né? Vai dar pra pegar dessa coloração aqui, ó. Então vai ter essas três variantes, né? Vai ter o vermelho, que vai sair as skills vermelhas. Vai ter o azul, que é esse aí que vocês estão vendo agora na tela. E vai ter a skill aí dourada, né? Ficou bem legal. Aqui a buildzinha de força também, ó. Aqui ele tá bem mais fraco, né? O DL comparado aos outros ali que a gente assistiu. Tá bem mais fraquinho. Mudando o mínimo e máximo dele. Tá batendo 5K. O outro tava batendo 10K, né? Uma diferença bem gritante. Ó, fazendo 0,94 aqui no mapa. Tá bem legal. Aqui é em Canyon, né? Aparentemente. Eu posso estar enganado, mas parece que é em Canyon. Mas é isso, pessoal. Deu pra gente ver um pouquinho aí do Dark Lord, né? Um reactzinho aí mostrando na prática, beleza? Então, é. Até o próximo vídeo pra gente assistir a skill dupla. Falar um pouquinho sobre ela, que ficou bem legal. E é isso. Falou, pessoal. Até a próxima. Fui! 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 Legenda por Sônia Ruberti